ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é executado em bar no Lírio do Vale, polícia diz que foi acerto de contas. Imóveis abandonados no centro histórico são risco para a população. O governador Wilson Lima entrega kits de ajuda humanitária a famílias desabrigadas após incêndio em Educandos. A Sã autoriza a empresa a paralisar linhas que fazem transporte intermunicipal pela BR-319. A criatividade do amazonense é posta à prova na hora de vender produtos regionais. E no esporte, confira o resultado do amistoso entre o Manaus Futebol Clube e o Princesa dos Solimões. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, uma boa tarde para você. Prédios abandonados no centro de Manaus são uma ameaça à população. Sem uso ou manutenção, eles podem desabar a qualquer momento. Veja na reportagem de Márcio Azevedo e Tiago Silva. Eles estão por todo lado. Em meio a construções mais recentes, os prédios históricos resistem ao tempo, mas não ao abandono. Aos poucos, o centro de Manaus vai perdendo parte de uma história que começou há mais de 170 anos. O prédio histórico, digamos, destacado, mais antigo que nós temos aqui é a igreja matriz, que é de 1858, que na verdade foi inaugurada em 1878. Depois dela temos alguns outros do final do século XIX, como o Palacete Provincial, o Passo, o Mercado, o Colégio Estadual e alguns outros poucos do século XIX. Na primeira década do XX nós temos um número um pouco maior. Se debaixo é triste ver tanta história se perder no tempo, do alto a imagem do abandono é ainda maior. O antigo prédio do Hotel Cassina, construído em 1899, hoje está assim. Outra construção do mesmo período é o Complexo Bolt Line, ao lado do porto privatizado. Hoje é habitado apenas por bichos, como esse camaleão que encontramos passeando pelo que sobrou da fachada do prédio histórico. Primeiramente, eles são importantes porque eles são a principal identidade da cidade. E hoje a gente vê que isso está sendo perdido, é um patrimônio que está sendo perdido. A gente vê os prédios que estão em desconsolidação, alguns estão já em estado de abandono total. E isso é um pouco triste para você ver como arquiteto e como amazonense, manauara. Mas o abandono não se resume a edificações históricas. Prédios antigos das décadas de 60 e 70 também estão sendo ocupados irregularmente. Esse prédio no centro de Manaus é um exemplo de abandono e ocupação irregular. Ele pertence ao governo federal e foi invadido em 2016. As moradoras conseguiram uma ação na justiça, autorizando a permanência deles no local. Agora, o edifício vai se tornar o primeiro prédio na capital amazonense já ocupado a receber um projeto do Minha Casa Minha Vida. A obra de adaptação será feita pela Associação de Cabos e Soldados da Aeronáutica, que ganhou a concorrência do Ministério das Cidades ano passado. O modelo é uma solução para tirar do abandono edificações públicas. Mas, por enquanto, essa é uma medida envolvendo apenas prédios da União. Enquanto isso, nossa história vai virando ruínas. O governador Wilson Lima entregou na manhã deste sábado kits de ajuda humanitária e auxílio financeiro para 34 famílias afetadas pelo incêndio no bairro Educandos. A entrega aconteceu na sede da Defesa Civil e contou com a presença de vários secretários do governo, além dos bombeiros e da polícia militar. Ao todo, a ajuda humanitária e o auxílio financeiro deve alcançar 600 famílias. O governo aguardou as vítimas do incêndio receberem a ajuda da Prefeitura de Manaus para então fazer sua parte. No dia 18 de dezembro não tinha como eu fazer nada, eu ainda não era governador empossado. E naquele momento eu até atrapalharia a ação que estava sendo desenvolvida pelo Estado e também pela Prefeitura. Mas manifestei minha solidariedade e agora, como governador, efetivamente a gente pode fazer alguma coisa. Os kits serão distribuídos primeiramente para 34 famílias e eles contarão com fogão, colchão, cesta básica, travesseiros e kits de higiene pessoal, além de uma ajuda financeira de 900 reais. O restante das famílias afetadas pelo incêndio receberão ajuda humanitária gradativamente. Serão entregues no total cerca de 600 cestas básicas, 300 kits de dormitório, 900 kits de higiene e 154 fogões, além de 300 garrafões de água. Os mercados públicos em Manaus estão praticamente esquecidos pelos consumidores. Os permissionários tentam resistir à crise e contam aí com a ajuda da Prefeitura. José Carlos trabalha no Mercado Municipal Cunhamelo, na Avenida Constantino Neri, há 30 anos. O box foi herdado da mãe, hoje com 91 anos. Ele lamenta a falta de consumidores. Super ruim. Isso é verdade. Pode olhar aí, não tem ninguém. Aqui no Mercado Cunhamelo, muitos permissionários ainda resistem à ação do tempo. Mas a reclamação é sempre a mesma, de que poucos clientes frequentam o local. Inclusive, alguns box até já foram fechados e estão sendo usados apenas como depósito. Dona Elaine viu aos poucos os pequenos espaços se fechando. Ela reclama da falta de segurança e da concorrência com os vendedores ambulantes. Você passa na parada, tem pessoas vendendo verduras, tudo, fruta, verdura, farinha, arroz, tudo na rua. Adriano chegou ao Mercado Walter Raiol na 7 de setembro, aos 19 anos. Hoje, aos 65 anos, ele apenas lembra do tempo em que o mercado vivia lotado. A banca de peixe dele é a única que ainda resiste por aqui e ainda aguarda por melhorias no local. A gente espera que reformando fique melhor, melhore, né? Azulejos quebrados, infiltração, problemas elétricos. São muitos os reparos a serem feitos. O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Fábio Albuquerque, diz que das 45 feiras municipais, ao menos 10 vão entrar em reforma neste ano. Outras 30 ficarão na fila para receber as obras. Tem 45 feiras na cidade de Manaus. A determinação do prefeito é que a gente pegue prioridades de 10 feiras este ano e faça uma revitalização com reforma. E hoje aconteceu o primeiro mutirão do ano para a renovação de laudos de pessoas com deficiência que pretendem voltar ao mercado de trabalho. Mário Jorge tem uma deficiência na perna e soube do mutirão pelo jornal. Com o laudo em mão, está confiante em arrumar um emprego. O trabalho está difícil, entendemos? E atualizando o laudo, nos passam até uma segurança para a gente voltar ao mercado de trabalho. Desde 2016, todos os meses, essa clínica na zona sul da capital realiza mutirões para retirada e renovação de laudos. A meta era atender 80 pessoas durante todo o dia, mas esse número foi ultrapassado logo pela manhã. Os pacientes passaram por atendimento médico especializado e tiveram avaliações como audiometria, que deve comprovar a perda auditiva, além de oftalmológicas e físicas. O principal objetivo da ação é a emissão do laudo caracterizador para pessoas com deficiência. A grande novidade este ano é a parceria da clínica com duas empresas. Algumas pessoas podem sair daqui hoje empregadas. Então nós temos uma grande mineradora, uma grande rede de supermercados que já mandam o seu RH para cá para fazer a contratação imediata. O objetivo daqui para frente é tentar fechar mais parcerias com empresas para encaminhar mais pessoas PCDs ao mercado de trabalho. Nós gostaríamos até de aproveitar a oportunidade do Entempo e convidar outras empresas. Nós temos aqui em torno de 40% a 50% dessas pessoas que fazem os exames, elas têm toda a viabilidade do mercado de trabalho, têm todas as condições de trabalhar sem nenhuma limitação. Então essas pessoas podem entrar e as empresas atender sua cota de PCD dentro da realidade do mercado, das exigências que são do Ministério do Trabalho. E no próximo bloco, segurança executado em bar conhecido da Zona Oeste. Não sai daí, é já já.